E já se sabe que em mudança de rivais dá sempre que falar. Durlovich também trocou um rival por outro. E ora, récord, quis saber o que pode vir a sentir Maxi Pereira. Algo semelhante, não é, pode-lhe dizer. Eu joguei no Porto sete anos e meio, depois joguei no Benfica dois anos, mas Maxi Pereira praticamente igual, oito anos, depois oito anos no Benfica, onde conquistou muitos troféus e, sem excelente época, foi um jogador importantíssimo, pode-lhe dizer assim, e trocar agora. Agora temos que respeitar opções de cada um. Somos profissionais, por certas vezes alguns vão aplaudir, outros vão assobiá-lo, mas isso é normal. Acho que um profissional tem que estar preparado para isso. Foi um jogador profissional exemplar. Acho que quando o Santos teve o serviço do Benfica deu tudo e foi um jogador muito importante nestas conquistas. É um grande rival e, ok, talvez algumas pessoas não vão gostar, é claro, mas isso é vida e às vezes acontecem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.